Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 4 Smart TVs que realmente os valores caíram na Black Friday. Então vamos para o vídeo, mas salta a vinheta! E aí galera FBK, se você não me conhece, eu sou Brunotis. Antes de iniciar esse vídeo eu peço a vocês o like. E se ainda não for inscrito neste canal, toca no botão de se inscrever que é de graça. E ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Por que eu estou fazendo apenas 4 Smart TVs nesse vídeo em comparativo de preços na Black Friday? Porque realmente eu não vi coisa nada fora do comum a não ser essas Smart TVs. Em outras situações, em outros anos, eu acho que poderiam até cair mais um pouquinho de valor. Então por essa razão não temos nem 5 modelos, nem 6 modelos, nem 7, nem 10, o que for. E se você quiser adquirir alguma delas, vamos deixar os links aqui na descrição deste vídeo com mais de uma opção. Lembrando que esses valores que vamos mostrar hoje aqui no canal, não tem como ficar fixo. Então vamos lá! Nossa primeira Smart TV é uma de 65 polegadas, a Samsung T8000. A gente já falou sobre ela aqui no canal. Se você não viu, veja nos cards que está passando aí. 6 modelos de Smart TVs boas e baratas. E estava na época até muito mais caro do que isso. Então, observem aí que no dia da Black Friday, lembrando que esse print é no dia da Black Friday, foi no dia da Black Friday. Veja que ela está por R$3.499, a gente já viu essa Smart TV por R$4.599, R$4.000, R$4.200. No ano passado, a gente tinha a 7100 da Samsung também, que ela foi vendida de 65 polegadas por R$3.000. Mas, realmente, eu achava muito difícil vocês comprarem um Smart TV de 65 polegadas por R$3.000 nesta época. A não ser que a televisão, a Smart TV, tivesse saído de linha, fosse em alguma loja física, o estoque ainda que tinha na loja. Mas, realmente, online é muito difícil. Vamos ver hoje quanto é que está a Smart TV. A Smart TV na loja americana já está custando hoje R$4.199. Então, veja que a economia no dia da Black Friday realmente estava muito boa. E falando um pouquinho dessa Smart TV, ela é uma televisão Ultra HD, que está à frente da TU7000. Ela tem três entradas HDMI, duas USB, Wi-Fi. Não temos o Android TV nessa Smart TV, mas temos como utilizar os dois sistemas de inteligência artificial, que é a Amazon Alexa e o Google Assistente. Uma grande vantagem dessa Smart TV da Samsung. O sistema operacional dessa Smart TV é o Tizen, que não é um Android com centenas de jogos, mas, realmente, ele está bem recheado de aplicativos e vai ter muita opção para vocês. Nossa segunda Smart TV também é da Samsung. Estou aqui com a Samsung Cristal HD ATU7020 de 58 polegadas. Essa Smart TV estava na Black Friday por R$2.599 na Eletron. Sempre me pergunto se a Eletron é um site confiável. Já falei, temos um vídeo falando de sites confiáveis para comprar na internet. E a Eletron, podem comprar, não vai ter problema algum. Até rimou. Vejam aí que era uma boa opção também, de 58 polegadas. Fica abaixo da TU8000, mas, realmente, o valor estava muito bom. Vamos ver quanto está custando essa Smart TV fora da Black Friday. Vamos lá. Hoje, fora da Black Friday, ela está por R$2.783,90. Se for pagamento à vista, com boleto, tem 10% de desconto. E, se não for, fica por R$3.093,22. Vamos passar agora para a nossa próxima Smart TV. Nossa terceira Smart TV foi anunciada no site do Extra. Todos esses sites que eu estou falando para vocês são confiáveis. Então, essa daqui já é uma Smart TV que já bate de frente com o anterior de 58 polegadas também. A grande vantagem desta Philco é que ela tem um Android TV, tem também o Chromecast Building. Você consegue fazer o espelhamento da tela do seu smartphone na Smart TV. Também tem o HDR e tem outras opções aqui também, como o sistema de inteligência artificial. Este modelo aqui também é um modelo 4K real. Você me pergunta, em termos de imagem, qual é que você recomenda? Em questões de imagem, na minha opinião, a anterior vence. Em questões de entretenimento, que você vai ter mais opções de aplicativos e jogos, você vai se divertir mais. A Philco é melhor, porque ela te dá um leque maior de opções para baixar na internet. Respondido é vocês. Então, veja o preço aí da Philco na Black Friday de 58 polegadas. Ela estava por R$2.379. Vamos ver hoje quanto é que está custando essa Smart TV. Vamos lá. Então, galera, fora da Black Friday, a Smart TV hoje está custando R$2.699. O link também está na descrição, caso você queira adquirir. Então, realmente, tivemos um bom desconto nessa Smart TV. Se você tiver tido cupons de desconto do Extra, ficou melhor ainda. Nossa quarta e última Smart TV é uma LG. Veja que eu não coloquei Smart TV de 32 polegadas, porque os preços se mantiveram. Eu pesquisei bastante, eu vi coisas só caírem em R$10,00, R$15,00. Eu não ia publicar uma coisa dessa aqui no vídeo. Por isso, foquei nessas Smart TVs que realmente tiveram descontos agradáveis. Mais uma vez aí, do site da Eletron, temos essa Smart TV 4K da LG, que também conta com dois sistemas de inteligência artificial. Na verdade, são três. Eles têm um próprio também da LG. Um ponto um pouquinho negativo nessa Smart TV é que ela não tem um Android TV. Ela tem o sistema WebOS da LG, mas dá várias opções também de aplicativos e jogos que vocês podem baixar. A LG, ela está ampliando muito essa força dos aplicativos. Eles estão ampliando muito as opções de baixar, atualizados de acordo com os novos aplicativos recém-lançados. Agora, vamos ver quanto está custando hoje essa Smart TV da LG. Vamos lá. A Smart TV da LG, ela está custando hoje R$3.689,00, que na minha opinião está barata ainda. Se a gente for pesquisar em outro site, eu acho que está coisa mais cara do que essa. Só para desencarna de consciência, né? Vamos pegar, vou fazer uma pesquisa aqui rápida. Vamos ao site da Lojas Americanas, que é um site que todo mundo conhece. É, como eu previa, já temos aqui um aumento muito grande. Então, realmente, no site da Eletron, o preço está bem mais em conta. Aqui na Lojas Americanas, por R$4.499,00. E na Eletron, estamos por R$3.689,00. Vale a pena ainda comprar. Os valores que vocês estão vendo no vídeo, foi gravado no dia 2 de dezembro de 2020. Finalizamos a nossa quarta Smart TV da LG. Siga nossas redes sociais, como o nosso canal no Telegram. O nosso Instagram, que é arroba canalfeedback. Mais uma vez, eu peço a vocês que deixem um like nesse vídeo, que é muito importante para o nosso crescimento. E se ainda não for inscrito, toca no botão de se inscrever, que é de graça. E ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. O vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu e... 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 Legenda Adriana Zanotto